E aí amigos do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Resident Evil 6. Continuando o detonado né, agora é o vídeo número 7 aí da campanha da eira. Deixa eu mudar pro controle aqui né, porque tava no mouse, pronto. Ali na frente já tem uma vítima. Acorda aí ó. Temos duas plantas, aliás duas porções né, 7 comprimidos de cura. E vamos pegar aqui uma, alguns itens que tem aqui ó, aliás só um né. Tá bom então doçura, você que, você que manda. É você que manda. Oh cara, te deixei preso, foi mal velho. Então toma então. Estamos aí pessoal, no começo do capítulo 4 hein. Como de costume eu vou tentar fazer dois vídeos aí desse capítulo. Belezinha. Vamos lá, avançando. Tá. É, aqui a gente vai precisar de três senhas né. Bem parecido com a campanha do Chris. Que a gente tem que procurar três senhas também. E é o mesmo local pessoal. A mesma, a mesma parece que a mesma porta. E aí, tá camperando aí ô, filha? Puta que pariu. Oi, tudo bom? Sorry. Ah tá aqui, a gente já pega a primeira senha ó. Tá, esses bichos aqui pessoal, é chato pra garai. Pensa nos caras chatos velho. Então sem frescura. Vamos sem perder tempo. Nossa, golpe crítico. Vamos lá. Ota que pariu já. Começou a... Azicar. Toma aí um facão do Guile. Vamos ver o que que tem aqui pra gente já pegar. Boa, pontos de habilidade. O que que você quer aqui, porra? Vem aqui, vem aqui então, vem. Caralho, mano. Pessoal, não tenha... Não tenha dó de gastar tiro com esses caras aqui, que eles são foda, mano. Mas não tinha um... Não tinha um... Não tinha um Splay aqui, porra? Não tem nada. A diferença aqui na campanha da Ada é que não tem como... A gente ver onde tem que ir. A gente tem que ir procurando. Boa. Uma... Arma nova aí, né? Uma meio tranca. Caralho. Caralho, não dá pra pegar o bagulho? Ah, tá. Entendi, porra. A gente precisa usar um pouco mais... O nosso arco aqui do Robin Hood, né? Sabia que ia ter um negócio pra gente usar aqui, mano. Aliás, pegar. Eita! Que que você quer? Que que você quer, meu querido? Puta, demora dois anos, pô. Ô... Meu peru, viu, cara? Puta, olha isso, mano. Caralho, tem mó galera aqui, mano. Vou foder com todo mundo, então, essa porra. Toma aí. Ué? Não aconteceu nada ali dentro, cara? Ó, o filha da puta vai roubar o bagulho. Puta que pariu. Ok, não vou indo assim. Vamos lá pegar o ladrãozinho, né? Ladrãozinho de senhas. Tá fechado. Vamos ver como você mudou a arma. Ah, caramba. Que saco, velho. Puta, mano. Filho da mãe me empurrou aqui no fogo. Nossa, não posso deixar isso aqui pra trás nem a pau, mano. Sinto muito. Sinto muito. Isso aqui, ó. Tiro secundário aqui da metranca é muito forte, pessoal. Ah, olha a merda que eu fiz, mano. Caralho, porra. Droga de arma logo. Mano, olha isso, olha isso. Olha isso. Deixa eu sair daqui que o bagulho tá louco, viu? Toma aí, então, seus putos. Toma aí, então, seus putos. Caralho, não faz nada, mano. Ah, tá de brincadeira comigo, velho. Puta que páreo. E aí? Mano, olha aí que mentira cara. tch, levanta logo caralho. Tô apertando o botão pra levantar. Só uma outra e eu sou Golda. Tá zique, hein? Vou tentar usar um pouco a Sniper aqui agora. Ah, pelo amor de Deus. Chega de brincadeira, vai. Caramba, tô sem tiro de shotgun. Pronto, agora eu tenho. Olha isso, mano. Tem um monte aqui. Porra. Ah, tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira comigo, porra. Ah, velho, olha isso, mano. Puta, mano. Nada a ver, cara. Putz. Ah, já tô com as... Já tô com as senhas aqui. Ai, toma, mano. Toba, velho. Nossa, o cara só encostou em mim e eu fiquei zoado, mano. Ah, não. Cara, não vou nem perder tempo aqui, porque... Do jeito que eu tô zicado, velho. Fui. É, tá difícil, velho. É, tá difícil, velho. Você não está se espalhando por seu corpo ainda? Eu estou apenas dando você exatamente o que você me deu, Simmons. Ah, lá é meu brilho, irmão. Primeiro, você vai ter medo. Mas não se preocupe. Você é apenas o monstro que você sempre era. Você e todos os outros no planeta. Você e sua família podem ter formado o mundo para o que é hoje, mas começando com amanhã. Tudo vai mudar. O que o diabo fez Simmons com você? Vamos lá, vamos continuar. Espera quando eu chegar a encontrar esse doppelganger de mim. Ainda, desculpe! Ainda atirou porque não quis, mano. Você está tirando o peito errado. Não tem tempo para explicar agora. Gostaria deロ! Prefixo de permaneçar fora da luz analista. Puta Ah, mano Caralho, velho Os malucos chegam logo de RPG, mano Nossa, aqueles mosquitos Se aqueles mosquitos pegam em mim, é um abraço, cara Deixa eu ver uma coisa Pronto, uma parte mais tranquila Vamos lá Sem brincadeira, né Muito obrigado Obrigado por ficar ocupados, galera Eu vejo vocês Não 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 Beleza, mais um ponto de continuação aqui no Shack Point Puta, aqui é o seguinte galera Pronto Ou não Sim Puta, esses mosquitos aqui já me deu muita dor de cabeça, cara É difícil sair deles, mano Você quase quebra o controle, mas não tem jeito, cara Suga o sangue rapidão Mais esclarecimentos, hein? Mano, que bosta Não tem como fugir dessa merda, mano Rápido Rápido que os cara tão na sua cola Aí querendo o seu toba, mano Ah, olha a merda, cara Porra Foi só eu falar, velho Nossa, tem logo dois ali, meu Que isso Hum, hum, hum Mãe 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 Não é impossível, cara. Não é impossível. Olha a merda que me acontece, cara. Nunca aconteceu isso, mano. Só porque tá gravando. Ai, meu Deus do céu. Nem sabia que o Chris pegava a gente ali embaixo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Filha da puta, agora já vai? Toma só. Uma arrombada. Nossa, o Chris já meteu logo a arma na cabeça da Ada, mano. É, porque ele não sabe da história, né, mano. Ainda não sabe, né? Depois que ele vai ver lá. Aliás, ele não vai ficar sabendo. Vai pensar que é a Ada que morreu. Tchau. 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 Ela pode me deixar, mas agora eu tenho a volta. Feliz dia. Ada. Wong. Agora eu entendi. Tchau. 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 Fuja do Submarino. Não sei porque que tá o objetivo assim, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. O vídeo número 7. A primeira parte aí do capítulo 4. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço pra vocês que deixem um like e um favorito no vídeo pra poder ajudar na divulgação. E a gente se vê aí no próximo vídeo do Detonado Resident Evil 6 A campanha da Ada. Um grande abraço, pessoal. E... falou! Um grande abraço, gente também! Tchau, tchau!